Já me segue no Instagram Bota lá ArrobaXerifãoJB Lá na barra de pesquisa ArrobaXerifãoCuxiJB Vai aparecer lá meu Instagram Me segue lá Porque eu boto sempre Palpite de reforço Para a loteria do Rio E da Luque de Goiás Em horário e horário Acabou as horas Eu boto para as duas E assim até o final do dia Eu boto reforço direto Três palpitezinhos só de reforço Me segue agora Aos meus menino boys Aos minhas meninas boas Vamos por aqui Bora dar a liquidar E sejam todos muito bem vindos Novamente ao canal Palpites do XerifãoJB Já vai chamando com força Com fé e com esperança Porque está na hora De eu trazer para vocês Os palpites para esta federal A última federal do ano Última federal do ano Presta atenção Palpite para a federal Do dia 30 do 12 de 2023 É a chance hein É a oportunidade que nós temos De fechar o ano bonito Pegar a mulher na cabeça Mulher de centena Duque centena Tudo É hoje Vem para cá Assistir esse vídeo Com a mente aberta Com pensamento positivo Com a energia positiva Deixando o like Comentando bastante Para a gente junto Gritar bíblia nessa federal Primeira coisa que você vai fazer É já deixar o like E comentar aqui Esses palpites vão sair Na federal de hoje Vambora Vambora pessoal É três palpites Em só apenas Vale o primeiro Para todas as roteirias Brasil O segundo e o terceiro O segundo é o de defesa Para a federal E o terceiro é o palpite De ataque para a federal Vem comigo até o final Não perca nada Essa federal Estou mesmo a fim De gritar um grande bingo Analisei o dia inteiro O dia inteiro Analisando essa federal Para ver se a gente pega E grita um grande bingo Nela Tá bom Trouxe as informações aqui E parece realmente Que a federal Vai acontecer no horário normal Às 19 horas A última federal do ano Pega essa visão Porque realmente O negócio vai ficar bonito O negócio vai ficar super interessante Então Como eu sempre começo O vídeo Eu vou começar agradecendo A meu Deus Ao meu poder superior O criador do universo E de toda a terra E de todo o espaço Sideral Olha aí Pra você ver Agradecer a papai do céu Por mais Este sabadão Abençoado De muito amor De muita paz No coração Pedindo a ele Que nos abençoe Nos proteja Nos ilumine Nos guarde Pedir também Que não deixe Que falte nada Em nossa casa Em nossa mesa Em nossa dispensa Em nossa geladeira Nem na nossa E nem na dos nossos familiares E que todos nós Possamos verdadeiramente Ser pessoas Prósperas E abundantes Em tudo Que a gente fizer Amém Tudo que a gente Colocar a mão Pra fazer Que a gente Possa prosperar Abundantemente Amém Pedimos E agradecemos Por mais um dia Uma oportunidade De se tornar Um ser humano melhor Muito obrigado Deus por tudo Vambora O primeiro palpite É o grupo 25 da Vaca Dezena 9, 7, 9, 8 Milhares Com centenas 3.397 3.998 3.899 2.700 Terno De dezena Valendo Duque 99, 59, 45 Terno de grupo Valendo Dupla 25, 15, 12 Centenas Do primeiro ao quinto 597 198 0, 99 400 Uma coisa que eu gosto Deixar muito bem claro Pra galera O pessoal Que acompanha Gente aqui Do canal Palpites Do xerifão JB Quando eu agradeço A papai do céu Quando eu falo Um poder superior Não quer dizer Que seja É É porque Tipo assim Todo mundo Que assiste aqui Frequenta uma religião Cada um tem a sua religião E acredita no seu Deus Então quando eu falo Um poder superior Você enquadra o seu Né Porque aqui A gente não faz Distinção de religião Aqui a gente abrange Todo mundo A gente não tá Nem aí pra qual Deus Você né A gente Tem que agradecer Ao nosso Criador Cada um tem o seu Deus Da sua compreensão Então Eu respeito Cada um Cada um No seu quadrado Meu amigo É só respeitar Nada de intolerância Religiosa Não Cada um Com seu Cada um Cada um Tomar conta Da sua vida A verdade é essa Então Aqui Eu falo Deus Da minha compreensão Né Agradeço A papai do céu Porque é o que eu acredito Né Jesus Cristo Né Filho de Deus Que morreu na cruz Esse é o que eu acredito Mas cada um Acredita no seu E eu não vou Julgar ninguém Cada um faz aí O que quiser Beleza Respeito Todas as religiões Né E vida que segue Show Cada um Respeitando Um ao outro Aí Né Um cada um Amando um ao outro E vai dar tudo certo Eu sou a única coisa Que eu peço Vocês Vem pra cá Com a energia Positiva Vem com aquela pegada Hoje eu vou pegar Uma milhar Hoje eu vou pegar Uma milhar E vai ser nessa federal Vai ser nessa federal Que essa federal Última federal do ano Eu vou pegar uma milhar Pra ficar bonito Eu vou passar o réveillon Com o dinheiro no bolso Não vai ser nem em 2024 Não Vai ser em 2023 Ainda Eu vou ficar com o dinheiro Bom no bolso É isso Vambora Olha aí pra você ver Profetizando Vai ficar bonito Vai ficar interessante O primeiro palpite Foi a vaca O segundo palpite nosso É o grupo 1 Do Avestruz Com a dezena 0104 milhares Com centena 3.301 3.902 3.803 2.704 Terno de dezena Valendo duque De dezenas Do primeiro ao quinto Pode fazer duque de dezena Combinado também com as 3 015945 Terno de grupo Avestruz Jacaré Elefante Centenas Do primeiro ao quinto Berg Centenas Do primeiro ao quinto Berg Centenas Do primeiro ao quinto Berg Olha aí pra você ver Quinhentos e um cento e dois Zero Zero Três Quatrocentos E quatro E agora nós vamos para o palpite Que eu considero o palpite mais forte Acredito que ele possa sair Eu ainda estou convicto Estou acreditando Respeito a sua opinião Se você acha que não vai vir Tudo bem Mas é uma coisa minha É uma opinião minha É uma característica minha Que eu ainda acredito Que esse urso mais atrasado da Federal Vai sair antes de virar 2024 Eu acredito que ele venha O ano de 2023 O grupo é 23 É o urso Na cabeça É o palpite mais forte do xerifão Lembrando a todo mundo Que é apenas palpite É uma coisa minha Uma paranoia minha Eu estou acreditando nisso Desde esse mês inteiro Que esse urso vai meter A grande cara dele No primeiro grande Da Loteria Federal Antes de virar O ano de 2024 Eu acredito Com todas as minhas forças Que ele vem Então é por isso Que eu trouxe ele aqui Como o palpite mais forte Para a Loteria Federal De outro Os dois E os dois Primeiro que você botou Xerifão Não está bom não Está excelente Mas eu Individualmente Com a minha Probabilidade Com a minha análise Com tudo que eu estou pensando Trazendo Estudando Eu ainda vou Acrescentar Um algo a mais Nesse urso Que eu acredito Que ele vem Vou jogar os outros Vou jogar Vaca e avestruz também Mas esse urso aqui Eu vou meter A lapada nele Que ele vai levar A lambada Que ele vai sair Da toca dele Vai meter A grande cara dele No primeiro prêmio Eu vou ficar bonito Vou ficar interessante Vou até narrar Para vocês aqui Para ver Mais ou menos Vocês ter Uma noção De como vai ser Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Minha menina Vai palpitando Vai comentando Vai chamando com voto Vai chamando com fé Vai chamando com esperança Porque está na hora Não tem mais para onde correr É hora da verdade É hora do primeiro prêmio Da Loteria Federal Do dia 30 do 12 de 2023 Fica vendo Só para você ver O nosso amelhado Do primeiro prêmio Começa com a 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 800 3 mil 800 3 mil 890 Pode ser o urso com 90 Pode ser o veado Pode ser a vaca 3 mil 891 Dá um urso na cabeça Aô Bingaço do canal Bingo do canal Palpites do xerifão JB Acabar chamando com força Com fé Com esperança Até cansei Vai ser mais ou menos assim Vai ser nessa adrenalina Vai ficar bonito Vai ficar interessante Grupo 23 do urso Dezena 90 91 milhares Com centena 3 mil 889 3 mil 389 3 mil 990 3 mil 891 2 mil 792 Terno de dezena 95945 Terno de grupo 23 15 12 Centenas do primeiro ao quinto 589 190 091 492 E tem 2 milhares de brinde Que eu deixei para vocês Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Como é que faz para compartilhar Vai clicar aqui embaixo E compartilhar Vai selecionar o whatsapp Vai selecionar 5 pessoas Que você queira que assista Ou então 5 grupos de palpites Que você participa E vai encaminhar para eles Vai pedir para ele Deixar o like Curtir Se inscrever E tamo junto E um forte abraço Meu menino bom E um forte abraço A minha menina boa Olha aí para você ver Milhar de brinde 1098 da vaca 7872 do porconildo Comente aqui embaixo Eu tenho uma identidade Sou filho de Deus E não abro mão É isso aí Tamo junto Um forte abraço Fui com Deus Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma